Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Casa e Lazer, hoje o nosso Agenda Feminíssima Casa e Lazer, eu estou acompanhada do Carlos, o nosso mundo ficou rosa, não é, Carlos? É verdade. Gente, estamos estreando o nosso cenário novo de primavera, feito pelo meu amigo, querido, arquiteto Carlos Lemos, e eu vou te dizer assim, Carlos, eu estou me sentindo numa capa de causa boa. É verdade, essa é a ideia. Não está um luxo isso aqui, gente? Está um luxo, não é, Carlos? Muito obrigado. Pois é, qual foi a ideia que tu tivesse? Nós estávamos saindo de um cenário inverno, e agora a gente queria trazer um pouco de cor, um pouco de calor, um pouco de leveza para o novo cenário. E aí, pesquisamos com as tendências que nós temos hoje em dia no mercado, com as cores que lembram essa sofisticação que é o teu programa e tu, e também toda essa ambientação que a gente queria passar para todas as pessoas que gostam de ti e as quais tu vai receber. E por isso a gente escolheu esses tons, assim, dourado e rosa, fazendo essa combinação bastante harmônica com o tipo de ambientação que tu já tinha, que era o sofá, e pincelando leves toques dessas mesmas cores, o dourado e rosa, eu inclusive. Eu também, eu estou no rosê, então... Para a gente poder valorizar ainda mais essa ambientação. Carlos, aqui o que tu mantivesse foi o sofá, o estofado. O resto é tudo novo. Gente, os nossos móveis são todos da Ideia Design, ali do shopping DC Nadeguantes, não é? E que é uma loja maravilhosa, não é, Carlos? É verdade. Super parceira do programa, desde o início, então a gente quer mandar um beijo super grande para o André, que sempre nos atende lá. E para toda a equipe, que eles são muito bacanas. São muito legais, não é? Então os móveis são de lá, tapetes e acessórios da Casa Máxima, que também é uma parceira que nos acompanha há muitos anos aqui no nosso programa, desde a sua abertura e a tua parceira também, não é? Eles são muito especiais, assim, todo o trabalho que eles desenvolvem é sensacional e eu sempre comento isso quando eu vou lá ou quando eu levo algum cliente, que o que faz a diferença deles é realmente o tratamento e o carinho com que eles nos recebem, isso é fundamental. Que era um tratamento que a gente recebia há muitos anos atrás das lojas, não é? E a Casa Máxima conseguiu manter isso e a gente lá é atendido com muito carinho, é super personalizado. Por isso que a Casa Máxima está sempre junto conosco. Eu quero agradecer também a Via Flores, que são as flores da Karina, que nos manda toda semana flores para deixar o nosso estúdio mais lindo. A Karina tem uma banquinha, gente, ali na Regente, esquina com a Pedro e Ivo, todo mundo, todo Porto Alegre conhece, passa por ali. E ela tem um atendimento maravilhoso, as flores estão sempre novinhas. E eu acho que a casa sempre tem que ter flores, não é, Carlos? Ah, com certeza. A flor eu acho que ela é tudo, ela dá vida numa casa, não é? Ela dá vida, ela dá acolhimento, ela traz perfume, ela traz um carinho sempre diferente, até porque cada semana que nós trocamos, cada dia que a gente traz um arranjo diferente, a gente está trazendo uma energia nova, cores novas. E é sempre um prazer poder ficar. Sempre, não é? Esse abajur lindo é da Casa Máxima e as telas maravilhosas são de um novo parceiro que a gente recebe aqui com muito carinho, que é a Gravura, não é? A Galeria Gravura. A Galeria Gravura, que dispensa qualquer apresentação, não é, Carlos? Porque todo mundo conhece. Ali na Corte Real, não é? As telas da Galeria Gravura são da Júlia Alves, que fez um trabalho muito bacana, colorido, alto astral. Que é tudo que a gente quer agora, assim, passando esse inverno, né? A Júlia comentou, quando ela fez esses trabalhos, que era o momento dela ter uma descontração em relação ao trabalho dela como jornalista. Então, o que ela queria realmente era poder se afastar um pouco de todas aquelas pressões e liberar um pouco de energia e ter um pouco de efervescência e carinho. E acho que ela conseguiu... São um pouco lúdicos, não é? Exato. E eu acho que a gente, quando olha para essas telas coloridas, a gente se viaja um pouco. Claro, e a gente fica feliz. Fica feliz, é isso aí, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, eu acho que ela foi perfeita. Não, ele é maravilhoso. Ele conseguiu, eu passei referências de coisas que eu pensava, as minhas produtoras também. E é impressionante como o Carlos sempre consegue nos surpreender em cima daquilo que a gente imaginou. Não vem igual ao que tu imaginou, vem muito melhor, não é, Carlos? Que bom, fico bem feliz. E foi uma surpresa muito boa. Eu estou muito feliz aqui nesse mundinho rosa. Que bom. Quero morar aqui. É verdade. Nós moramos aqui. Para, né? Toda segunda-feira a gente mora aqui. E, Carlos, me fala um pouquinho do teu trabalho, a quantas andam. Agora está entrando a Mostra Elite, não é? Onde tu está com um trabalho surpreendente também. Sim, nós estamos fazendo um espaço bem impactante. São 12 contêineres que nós estamos trabalhando. Eu imagino o que a gente pode esperar daí, né? Contando várias histórias. Mas o principal, eu acho que dessa Mostra, além de nós mostrarmos arquitetura, tendências, novas tecnologias, e a gente poder passar também um pouco de história, de atenção, de carinho. E eu vou contar, através do meu espaço, a história de Leila, que foi uma princesa da Pérsia, que teve grandes amores que serão retratados no meu espaço. E, através dessa história, a gente está conduzindo todo o processo de desenvolvimento do projeto de arquitetura. E vocês vão ver depois e espero que vocês gostem. Não, ele sempre me surpreende. E, assim, eu quero te agradecer pelo carinho com que tu preparasse esse meu cantinho aqui para mim, para vocês, não é? Para os nossos telespectadores. Porque é sempre bom essa renovação, é uma coisa que alimenta a gente, não é? E nos move. Com certeza. Então, assim, muitíssimo obrigado. Que bom. E agora a gente vai chamar o Rogério, nosso amigo, para todo mundo. Então, vamos ver o que o Rogério tem aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar. Então, olha, é contigo, Rogério. Rogério. Eu não gostei. I'm halfway there On a road that leads me straight To who knows where I'll tell you what What I have found That I'm no fool I'm just upside down Ain't got no care I ain't got no fool I think I... Olá! Está começando mais um upside down dessa semana E hoje no programa nós vamos ter dois quadros quebradeira O primeiro é daquele apartamento que o meu escritório está realizando lá no Jardim Europa E na sequência vocês vão conferir também o andamento do meu ambiente AquaPlay na mostra Elite Design Então não saia daí, fique aí parado que o programa hoje está cheio de novidades para você Vamos começar mais um quadro quebradeira E hoje eu retornei aqui nesse apartamento Que o meu escritório está realizando aqui no Jardim Europa Vocês estão vendo agora algumas imagens das minhas antigas visitas Vocês estão olhando como esse apartamento estava E hoje eu vou mostrar para vocês as diferentes etapas que já aconteceram aqui nesse apartamento Já aqui no hall de entrada Vocês estão vendo aqui que nós botamos essa pedra aqui que é o Grosier Money Nós colocamos ela aqui no hall de entrada E eu fiz um desenho com umas tabeiras em volta Essas tabeiras eu fiz em função do teto O teto aqui ele já tem essas tabeiras Porque na parte aqui de cima aqui é tipo como se fosse um alçapão disfarçado Que aqui está a minha máquina do ar-condicionado Que atende aqui toda essa parte do estar Então em função do teto eu fiz a paginação do piso também Aqui vocês estão vendo também que eu fiz toda essa marcação Esse frontão aqui no elevador também Eu trouxe ele mais para fora Porque ele estava muito para dentro E com a mesma pedra do Grosier Money E também agora nós entrando aqui no lavabo Vocês estão visualizando aqui Vocês estão vendo aqui então a bancada Que ela tem essa leve inclinação aqui para frente E a cuba também eu fiz a cuba esculpida E também na mesma pedra aqui do Bronze Money Para ter relação com certeza aqui para o hall de entrada E agora vocês já estão visualizando aqui Como está cheio de caixas de móveis embalados Porque toda a marcenaria aqui já foi entregue Então ela já foi toda separada por ambiente Geralmente eles levam dois dias em função do tamanho desse apartamento Para ir separando todas as peças Eles colocam em cada ambiente separado Para começar a montagem Então aqui vocês já estão vendo Lá a gente já deixou pronto a bancada Ali onde vai ser uma bancada para oito pessoas Onde as pessoas vão poder fazer as refeições E vai ser uma área de convívio O revestimento também ali já foi colocado Então aqui onde eu estou agora Vai ser a parte onde vai ser a bancada gourmet Nós vamos ter uma cozinha gourmet aqui também E o propósito dessa bancada De ter um metro e dez aqui de profundidade É de quatro pessoas sentarem um naquele lado E mais quatro aqui Para ter uma integração com os proprietários desse apartamento Com todos os amigos que eles recebem e gostam de receber Essa pedra aqui a gente utilizou o silestone Que foi a mesma peça que nós estamos utilizando aqui também E a gente criou em volta esse revestimento Que ele tem essa cara mais de concreto Mas ele tem esse desenho em relevo também Para ficar com um rústico sofisticado Para ter uma ideia mais da chua asqueira E depois aqui atrás eu vou ter todos os móveis Aonde eu vou ter a pia Onde eu vou ter também, lá eu vou ter uma cristaleira Então uma televisão também vai estar naquela parte Então todas as tomadas aqui Já estão dispostas exatamente na posição Aqui nós já estamos também Na parte da sala de jantar Aqui também nós vamos ter uma outra bancada Ao lado dessa chua asqueira Que vai ser uma chua asqueira para a família Nós temos duas chua asqueiras aqui Uma chua asqueira é para a família E a outra chua asqueira é mais para um convívio mais social A pedra aqui também para ter uma relação com bronze armani Eu comprei essas peças lá na Ladilhati Que ela é uma peça em bronze armani Que ela tem inclinações Então ela dá todo esse relevo aqui Então eu revesti a lareira aqui E aqui do lado também nós vamos ter a bancada Que vai dar apoio a essa chua asqueira mais íntima aqui E eu quero mostrar um detalhe para vocês também Aqui no jantar todas as minhas paredes vão ser revestidas Para um acabamento muito lindo, muito sofisticado mesmo E olha só Como o meu painel vai vir aqui Eu troquei essa porta Pode ver que essa porta é um pouco diferente Ela está alinhada aqui Geralmente as portas não ficam alinhadas aqui Por que eu fiz isso? Porque eu vou revestir a porta Então ela tem que estar no mesmo nível desse painel aqui Onde eu vou esconder essa porta Então eu vou olhar o painel Vou olhar a porta Essa porta vai estar uma porta disfarçada E olha só Ela está abrindo aqui para dentro Então foi essa a mudança aqui que eu fiz Geralmente a porta está para lá E aqui eu deixei ela para o lado de dentro Para ela ficar bem alinhada aqui nessa parte Aqui vocês estão visualizando também A minha lareira também Ela é toda em silistone O silistone que eu utilizei aqui foi o decton Porque ali eu vou ter a minha lareira Então você já sabe que o silistone decton A gente utiliza para áreas onde tem um calor No caso de lareiras No caso de churrasqueira Por isso que nesse caso A gente utilizou o silistone decton E o silistone tem formas maravilhosas E todo ano eles lançam no mercado Uma mais linda do que a outra E hoje nós estamos aqui na montagem da cozinha Como vocês estão vendo Então eu estou utilizando esse acabamento aqui Que é o acabamento janduia Que ele tem esse tom fend Que puxa para um tom mais de fend E também aliado com o fend Nós temos aqui essa chapa metálica E essa chapa metálica eu acho muito bonita ela Porque ela tem um certo relevo Essa chapa metálica eu vou revestir A parte superior aqui da cozinha Nessa parte onde eu botei a pia Então eu botei essa chapa metálica Para deixar essa cozinha Uma mistura do clássico com o moderno Então aqui vocês já estão vendo Aqui eu botei o espaço para duas geladeiras Aqui também eu botei o espaço da minha torre quente Aqui eu botei o fogão Ali eu botei a pia E aqui vai ser bem legal Porque depois aqui eu botei também Uma bancada em L Para ter apoio aqui nas refeições do dia a dia Então aqui vocês estão vendo já um pouquinho também De como está o início dessa montagem Dessa cozinha E aqui também Eles já estão começando a montar aqui A parte da lavanderia Então nessa parte aqui Aqui eu botei o armário Aqui também eu botei o espaço da máquina de lave-seca Botei o tanque Mas eu quero mostrar uma coisa importante para vocês Aqui nesse condomínio Geralmente nós temos a parte do aquecedor Como todo apartamento tem Mas nesse condomínio A gente tem a instalação Dessa caixinha Chamada Energy Box Para que ela serve? Ela otimiza muito a nossa energia Aqui nesse prédio nós temos um sistema de aquecimento da água E essa caixa aqui Que é a Energy Box Ela ajuda, por exemplo, num dia que está muito quente Ela não deixa a gente consumir o aquecedor aqui E daí ela já aproveita a água que ela já está aquecida E essa água chega direto para nós Então nos dias quentes ela vai aquecendo a água E para a gente ter uma reserva E com isso, gente, a economia de energia Que nós temos com essa caixa Energy Box aqui É muito significativa E por quê? Como que eu fiz ela? Para esconder ela aqui também O que eu vou fazer? Como aqui eu vou ter a parte do tanque Eu vou abrir umas portinhas E ela vai estar escondida aqui nessa parte do tanque Ela vai ter uma ventilação na parte interna Mas ao mesmo tempo eu vou deixar ela bem escondida aqui E o que eu queria mostrar para vocês sobre ela Especificamente É que hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa preservar E aproveitar também os recursos naturais Que estão tão disponíveis para nós E a gente tem que usar da melhor maneira possível A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora para ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada A minha casa tem que ser Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e aqui também nós estamos no banheiro dele que já está tudo pronto com esse tom grafite, essa pedra aqui que é a palimanã é uma pedra vulcânica super bonita, que eu gosto bastante dela, que a gente fez também o trabalho aqui no piso, depois aqui isso que vocês estão vendo aqui, depois vai ter a minha base do box aqui que vai ser também de pedra então aqui nós só estamos esperando os móveis serem colocados para a gente começar também a parte das bancadas até nisso, aqui na obra vocês estão vendo que eu comecei pela cozinha por que a gente faz isso? A gente começa por cozinha, lavanderia, onde nós temos áreas molhadas, para na sequência enquanto eles montam outros ambientes, eu já vi também montando a parte das bancadas para a gente ganhar tempo também, chamo o meu graniteiro e ele monta as bancadas. Então esse foi o quadro quebradeira de hoje, espero que vocês tenham curtido esse quadro e logo logo eu vou voltar aqui para mostrar as próximas novidades desse apartamento E hoje, no quadro quebradeira, eu voltei aqui no meu ambiente chamado AquaPlay da Mostra Elite para vocês visualizar um pouquinho como está a finalização do meu ambiente vocês estão vendo lá que eu estou montando toda aquela parte de marcenaria o que foi a minha ideia? A ideia ali, quero mostrar para vocês, foi de criar um degradê através do azul que essas placas lá da Estúdio 54 aqui eu pintei dessa cor de azul e lá eu desço com o azul, vai ficando um degradê até ficar aquele verde claro para ter essa relação com a cor da água Aqui também vocês já estão visualizando essa luminária que eu junto com a Boutique dos Lúces nós projetamos elas e a ideia dessa luminária é que elas sejam vários barcos juntos um ao outro então é os barcos que estão indo até uma foto maravilhosa que é da fotógrafa Flávia Dalla Santa que vai colocar uma foto super inspiradora que vai ter toda essa releitura do meu ambiente que é intitulado em água então hoje eu quero mostrar só um pouquinho do meu ambiente para vocês ficarem curiosos mas antes de finalizar eu quero mostrar olha que legal essa parede aqui de musgo escandinavo lá da loja da Luisa Pilau são musgos e eles são vivos não precisa molhá-los eles crescem sim um pouquinho a gente não precisa podar nem nada é um ser vivo gente e ele dá um efeito como se fosse uma parede verde e ele vai estar aqui exatamente atrás da minha mesa de jantar então a próxima vez que eu mostrar o meu ambiente para vocês ele já vai estar completamente finalizado só estou mostrando ele hoje para vocês ficarem curiosos tá bom? até o próximo quebradeira do Mostra Elite com o meu ambiente Aquapley Música 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 Why do I love him? Música 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 Minogra Música 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 aqui do nosso litoral norte, não é? Isso. Podem recolher já o seu estofado, trazem pra cá, fazem, entregam na sua casa, ou então vão trocando já ideias por WhatsApp. Isso. Não é? Pode mandar um WhatsApp, eu vou mandando a foto do tecido, da cor, qual a ideia, o que a pessoa quer trocar, porque às vezes a pessoa também quer trocar o modelo no sofá, quer trocar também a parte da espuma, aquela parte da pecinta, você lembra que eu falei bastante que o pessoal não troca? A parte da tela, pra quando chegar na época do Natal, das férias, já tá tudo prontinho. Joyce, pro nosso litoral, qual é mais ou menos o prazo de entrega de vocês? 20 dias. 20 dias? 20 dias. Então, ó, corre, não deixe pra última hora, porque o final do ano já está aí, agora começam esses feriados, que a gente adora pegar uma estrada, e ir pro litoral pra curtir a casa, e é bom que você já tem um dia, não é, Joyce? É verdade. Então, assim, ó, a Estofaria Venturini, aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, e no litoral, a Estofaria Venturini vai ao seu encontro nos finais de semana. É só ligar, ou mandar um app, pra marcar um horário, e chamar a Estofaria Venturini, que ela está aí pra fazer o melhor atendimento. Muito obrigada por hoje, Joyce. Semana que vem, é claro que a gente está aqui. E agora nós chegamos aqui na Divino Design, da Emita Garibaldi, número 699, e hoje vamos falar de aparadores. Giovanni, o aparador é uma peça super útil numa casa, não é? Eu acho que o aparador tem múltiplas funções, né, Caim? Além de ser hiper decorativo, porque eu acho que ele te possibilita trabalhar com abajures, porta-retratos, ou então decoração. Aqui nós temos um exemplo que eu gosto muito, né? Que é o aparador atrás de um sofá, então, que serve para dividir espaço, né? Não, e ele é bacana também, por exemplo, nesses apartamentos menores, quando tu não tens espaço pra uma mesa lateral, tu pode botar o abajur, que ele vai funcionar, vai ter a mesma função, não é? Tu sabe que... Com abajur eu acho bacana, eu gosto muito também com bebidas em cima, e uma bandeja. Fica lindo. Esse aqui, Carmi, ele é em madeira, que é esse tom que está se usando muito, né? Com o espelho dentro, que dá uma leveza muito grande, né? Que é o X, que é um clássico. E aí a gente tem outros modelos também, que vale muito a pena ver. Olha esse de evolução. Olha que lindo, Giovanni. Lindo, né? Não, e o aparador também, com o apoio de uma mesa, também é muito legal, quando você vai convidar as pessoas, não é? Sim. Então, por exemplo, aqui está do lado de uma mesa de jantar, é como tu falou. Então, assim, eu adoro aparador com abajur, eu acho que fica lindo. Mas tu quer, por exemplo, botar saladas, a sobremesa, ou os pratos, né? E esse já é bem diferente daquele, não é? Sim, esse é madeira rústica. Aqui tu tem espaço daí pra botar os guardanapos de papel, porta-copos. Fica lindo, né? E aquele que vai te auxiliar na mesa. Sim. Aquele ali já é um outro modelo diferente, não é, Giovanni? Sim. Esse aqui já é todo de peroba. Esse também, Caio, como tu falou, para uma lateral de um sofá, para um espaço melhor, um hall de entrada também eu gosto muito. Pois é, os prédios também, os halls de entrada de prédios também usam muito, não é? E assim, uma dica, eu particularmente não gosto de aparador vazio embaixo. Eu também não ia falar isso agora, da uma sensação estranha, né? Então, pessoal, coloquem puff, coloquem guardas, que eu acho que fica bom. Fica lindo. Otimização de espaço. Então, assim, tu botou dois guardas, o guarda tu usa como mesa lateral, com certeza, como banco, e não te dá uma sensação de vazio, né, Carmen? E falando em aparador, acho que vale muito a pena a gente mostrar aquilo que tu estava falando antes, né? Gente, assim, foi decretada a volta dos carrinhos de chá, não é? Esse aqui é um dos exemplos que o Giovanni tem. E esses carrinhos de chá são super úteis. Para tu colocar numa varanda, deixar ele todo montadinho, com suqueiras, os pratinhos, um bolo bom, não é? Ou do lado de uma mesa, esse aqui de acolho. Ele tem inúmeras funções, né, Caio? Por exemplo, eu já tive clientes que ao invés de botar mesa lateral, colocou o carrinho na diagonal, porque tinha pouco espaço, botou abajur, botou bombonete de colina. Essa ideia que tu traz, assim, de botar ele perto do jantar. É porque a gente pensa também, agora nessa época de praia, ter um carrinho desses, tu convidar os amigos para ficar numa varanda, e tu colocar suqueiras, bombonete, zumbô, um pratinho. Fica lindo. Fica lindo, não é? E até também como um carrinho de bar mesmo. Sem dúvida. Você tem que botar bebidas, taças, né? Que ele pode se movimentar na casa, não é? Eu acho que essa é uma peça bacana para isso, assim. Um dia tu quer botar aqui, tu bota outro dia, tu bota lá, e tu vai poder trocar a decoração. É uma peça super funcional, charmosa. E esse é apenas um dos modelos, Sim, a gente tem maior, mais profundo. Esse aí é uma profundidade bem reduzida para quem tem menos espaço. Claro. Mas não deixa de ser hiper charmoso. E também ele é legal, gente, para usar, para botar flores até em cima quando tu quer enfeitar a tua casa, para receber visitas. E o carme auxiliar em uma mesa, né? Daqui a pouco tu consegue botar pratos, botar os talheres ali em cima. E deixa na lateral da mesa. Fica muito charmoso, espaço de churrasqueira. Não, e se tu vai fazer um jantar americano, tu pode botar os pratos aqui, copos, e servir a comida na mesa. Extremamente charmoso, né? E super útil. Cara, eu acho que esse balcão vale muito a pena nós mostrarmos, né? Pessoal, mais uma vez, a madeira clara chegando, um tamanho pequenininho, reduzido, mas extremamente charmoso. Esse balcão, com preço excelente, R$ 900. Só? Lindo, né? Lindo. Eu gosto muito dele. Pessoal, assim, essa madeira clara, encerada, está hoje muito, muito utilizado na Europa. Então, uma madeira de reflorestamento. Eu gosto muito, sabe, Carmi? Porque ele traz um rústico... E esses puxadores, assim, meio medievais, que serão uma graça, né? Um charme especial. É isso aí, gente. Nós queremos convidá-los, então, para vir conhecer a Divino Design. A Divino Design, que é uma loja, assim, que trabalha com muitos estilos, mas que tem o seu DNA na madeira de demolição, no mais rústico, não é, Giovanni? Mas aqui, todos os estilos a gente encontra... Estão presentes, né? Estão presentes e peças extremamente charmosas, com um valor muito justo, em plena Anitta Garibaldi. Hoje nós estamos aqui na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento, quatro andares de loja. Queremos todos um aqui, né? É isso aí. Então tá, até semana que vem. Olá, meu nome é Cláudia, vive da nossa nova sede da Barão de Ubar. aqui nós estamos comprando, a gente tem a parte dos acessórios, petiscos, mas ao fundo aqui a gente tem a parte da ração, a parte de cães é aqui, a parte de gatos é mais aqui. e por favor, me acompanhe. Aqui nós temos a parte das caminhas, aqui a parte da estética, onde os cães chegam, aqui nós temos a parte da ração de gatos. Por favor, venha conhecer a estética da Pet Dreamers da Barão de Ubar. Dá licença. Nessa hora já não tem mais que pra gente. Então aqui é o pezinho, aqui é a parte das banheiras, aqui eles já estão esperando os proprietários. Aqui é a parte das banheiras, onde nós temos as toalhas esterilizadas. Vamos lá. Vamos fazer o peito. Nós temos também, eu acho que é importante, salientar a parte das câmeras. Todos os nossos cachorrinhos, eles são monitorados através das câmeras, ao vivo, onde o cliente pode observar o seu cão. Vamos lá na clínica veterinária. Essa é a nossa parte da clínica, a parte da estética veterinária, onde os clientes aguardam. por favor, me acompanhem. Aqui nós temos um dos nossos consultórios, lá, bem amplo, para maior bem-estar. Nós temos também a parte de raio-x, de ecografia, e aqui nós temos a parte dos exames laboratoriais. Então, se, porventura, nós precisarmos algum exame laboratorial, a gente pode fazer aqui, saindo na hora, que esse é o nosso grande diferencial. Aqui é um dos nossos blocos cirúrgicos, onde tem a parte do foco, anestesia, então, tudo o que for necessário para o seu cão. Convido a todos a conhecerem as nossas lojas na Lita Garibaldi, na Barão de Ubar. Sejam muito bem-vindos. Música 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 Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Casa e Lazer, hoje, o nosso Agenda Feminíssima Casa e Lazer. Eu estou acompanhada do Carlos, o nosso mundo ficou rosa, não é, Carlos? É verdade. Gente, estamos estreando o nosso cenário novo de primavera, feito pelo meu amigo, querido, arquiteto Carlos Lemos. E eu vou te dizer assim, ó, Carlos, eu estou me sentindo numa capa de causa boa. É verdade, essa é a ideia. Não está um luxo isso aqui, gente? Está um luxo, não é, Carlos? Muito obrigado. Pois é, qual foi a ideia que tu tivesse? Nós estávamos saindo de um cenário inverno e agora a gente queria trazer um pouco de cor, um pouco de calor, um pouco de leveza para o novo cenário. E aí, pesquisamos com as tendências que nós temos hoje em dia no mercado, com as cores que lembram essa sofisticação que é o teu programa e tu. E também toda essa ambientação que a gente queria passar para todas as pessoas que gostam de ti e as quais tu vais receber. E por isso, a gente escolheu esses tons, assim, dourado e rosa, fazendo essa combinação bastante harmônica com o tipo de ambientação que tu já tinha, que era o sofá. E pincelando leves toques dessas mesmas cores, o dourado e rosa, eu, inclusive. Eu também, eu estou no rosê. Para a gente poder valorizar ainda mais essa ambientação. Carlos, aqui o que tu mantivesse foi o sofá. Exato. O estofado. O resto é tudo novo. Gente, os nossos móveis são todos da Ideia Design, ali do shopping DC Nabilantes, não é? E que é uma loja maravilhosa, não é, Carlos? É verdade. Super parceira do programa desde o início. Então, a gente quer mandar um beijo super grande para a André, que sempre nos atende lá. E para toda a equipe. que eles são muito bacanas. São muito legais, não é? Então, os móveis são de lá. Tapetes e acessórios da Casa Máxima, que também é uma parceira que nos acompanha há muitos anos aqui no nosso programa. Desde a sua abertura, é tua parceira também, não é? Muito. Eles são muito especiais. Todo o trabalho que eles desenvolvem é sensacional. E eu sempre comento isso quando eu vou lá ou quando eu levo algum cliente, que o que faz a diferença deles é realmente o tratamento e o carinho com quem eles nos recebem. Isso é fundamental. que era um trabalho. Bicho Mania. Carinho e atenção no cuidado do seu pet. Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades. Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação, como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias. Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados, como Pet Salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, toses especializadas, hidratação e muito mais. Clínica 24 horas, atendimentos veterinários de média e alta complexidade, atendimento 24 horas, consultas, exames, internações e cirurgias. Pet Loja. Tudo o que seu pet precisa em um único lugar. Produtos de alto padrão de qualidade, sempre setorizando entre produtos para cães e gatos, para facilitar na hora da escolha. Os proprietários também têm Vs na Pet Loja, com itens de vestuário, acessórios com motivos pet e também acessórios de decoração. Além de tudo isso, hotel e daycare, hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas, acompanhamento 24 horas, profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche. Rua Dom Pedro II, 1241, bairro Genópolis, Porto Alegre. Bicho Mania. Carinho e atenção no cuidado do seu pet. Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me, ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Bicho Mania. Bicho Mania. Bicho Mania. Vocês já ouviram falar no brownie da Mari? Se não ouviram, preparem-se para ouvir falar muito. Eu estou com a Mari aqui, que é a dona do Brownie super prazer te receber porque a gente aqui, olha Mari ama um doce morre por um doce sei como é que é, sou uma formiga também e o Brownie, ele é assim, é impressionante como ele caiu no gosto de todo mundo tem quem não goste essa tua receita ela é tua, só tua ela tem uns toquezinhos teus que ninguém tem é só da Mari e os Brownies são maravilhosos bom, um Brownie sempre cai bem com um bom sorvete não é o que mais, um cafezinho um cafezinho, pode botar um negrinho por cima ali, bota 15 segundos no micro-ondas com uma bola de sorvete por cima, nossa é maravilhoso e como é que funciona o teu trabalho, Mari os teus Brownies, tá que tens, vamos ver aqui que tens de vários tamanhos é, eu tenho um tamanho tradicional assim, né que é o que mais vende ali eu vendo bastante no trabalho a gente tá vendendo ali no restaurante também e tem os mini Brownies, né que pra festa são ótimos isso é bacana assim, pra um presentinho pra um presentinho, né quando tu quer dar uma lembrança pra alguém olha gente que lindo tu vai na casa de uma pessoa pela primeira vez uma lembrancinha, né e aí tem isso assim e aí tu pode encomendar com uma caixinha maior de mini Brownies e esses são os mini os mini, é essas caixinhas aqui, ó essa aqui é a caixinha desejo porque ela vem com os grandes olha que lindo, gente isso aqui pra dar de presente é bárbaro tem a caixinha assim também, ó tem um pequeno menor tá tá então tem pra todos e essa moletinha, o que que é? a moletinha é mais um diferencial é um diferencial assim, né é um diferencial na embalagem embalagenzinha mesmo são todas assim super caprichadas eu quero pegar isso aqui também eu achei bárbaro que é pra colocar no pratinho do cafezinho cafezinho, né que é um diferencial que as pessoas normalmente ou colocam aquela laranjinha ou um biscoitinho isso aqui é muito melhor desce com café que é uma maravilha imagino então dá pra comprar também só o saquinho pra fazer a diferença numa janta numa janta depois quando for servir o cafezinho não é, Mari? isso, pra fazer um diferencial ali tu bota um cafezinho com um pedacinho do brownie fica Mari, me diz uma coisa se eu tenho uma festa ou um jantar quanto tempo de antecedência que eu tenho que te recomendar? uns dois dias, um dia porque a gente não usa conservador depende da quantidade muita quantidade tem que ser usado são os dois dias se não for tanto é um dia porque a gente não usa conservante nada, é 100% natural e já vem a data o prazo de validade dele que é mais ou menos uma semana mais ou menos uma semana daí se for mais tempo pode ser usado ou colocado no freezer, né? o congelador tem como congelar tem, tem como congelar porque isso é uma coisa que eu queria te perguntar porque agora começa uma época que a gente vai pra praia uma semana e tu sempre recebe pessoas na tua casa tu comprar um pote de sorvete é muito fácil agora tu tem um brownie desses pra servir junto com o sorvete junto com o sorvete faz toda a diferença parece que tu passou anos na cozinha exatamente então dá pra pegar pro final de semana dá levar, congelar e tira quanto tempo do... tu tem que botar no micro? tu pode botar no micro tu tira, coloca ali no micro 15 segundos e também pode tirar e deixar um tempo fora que fica bom também daí fica mais... gente, a Mari fornece tanto pra cafeterias confeitarias, não é? pras pessoas pras pessoas a gente tem que encomendar pelo facebook ali também pelo facebook pelo facebook também encomendar pelo meu whatsapp que tem ali no cartãozinho que também na embalagem tem meu telefone pelo instagram então assim ó, tá apresentado o brownie da Mari como eu disse se não ouviram falar ainda preparem-se pra ouvir falar muito porque todo mundo ama um brownie e quando a gente não quer errar na sobremesa gente o brownie agrada todo mundo e fica sofisticado fica e é uma sobremesa bonita, né? ele tem uma... uma aparência ali no... até no mini até aqui mesmo, né? fica um... sem não, todos eles são lindos são lindos, né? e a gente olha, ó e come com os olhos é Mari, super obrigada eu que agradeço agora a gente tem aqui te quero dela aqui muitas outras vezes pode deixar não é? só chamar que a gente tá aí mas com certeza e você quer ter a Mari o brownie da Mari na sua cafeteria na sua confeitaria é só ligar ou então quer ter na sua casa pra receber bem os amigos ou então até pra gente claro comer de vez em quando é bom, né? liga pra Mari encomenda porque não tem número mínimo de encomenda é isso aí Mari então tá isso aí, obrigada muito obrigada que agradeço adorei os brownies a gente ama brownie Oi gente essa aqui é minha amiga Laura Mostadeiro e ela está aqui porque ela tem uma empresa chamada Laura Desapega RS se você mora num apartamento que é tudo novo não é Laura quer mudar de apartamento que é tudo novo não sabe o que fazer com o que tem ou vai mudar de cidade ou então perdeu uma pessoa querida que precisa vender todas as coisas da casa dela a Laura tá aí pra isso não é? é o nosso trabalho é esse a gente entra dentro das casas faz uma avaliação etiqueta o preço põe preço em tudo divulga vende e a gente faz todo o trabalho pra família de que nos contratam o importante é assim Carmen tem muitas peças de valores a gente consegue arrecadar muito valor bem significativo isso é super bacana gente porque realmente é um alívio pra quem quer se livrar de tudo não é? tem coisas que a gente não pode mais nem ver mas que é novo pra outra pessoa e uma excelente oportunidade de compra pra quem vai comprar isso pra pessoa física ou também pra antiquários não é Laura? antiquários quem gosta de coisas antigas novas enfim tem um mercado excelente garimpo é um mercado muito moderno que tá surgindo esse de reaproveitar as coisas e as pessoas estão se apropriando disso então ó entrem na página do Face que está aqui no nosso GC pra saber aonde a Laura vai estar na semana qual é a casa que vai abrir não é Laura pra poder ir lá comprar com preço muito melhor e também a Laura atende em todo o Rio Grande do Sul quer desapegar? liga pra Laura ó que ela vai sem custo nenhum pra fazer um orçamento pra você pra fazer uma avaliação de tudo que você quer desapegar Laura muito obrigada obrigada e ó liga e já hoje a dica da casa máxima vem direto do setor de confecções da casa máxima gente você sabia que a casa máxima confecciona cortinas, colchas, futons, almofadas? pois é e um serviço perfeito maravilhoso o pessoal que trabalha no ateliê aqui na casa máxima ele vai até a sua casa tira as medidas você escolhe o tecido e faz as cortinas com vários acabamentos tudo que é tipo de cortina você encontra aqui e todos os acessórios possíveis os mais lindos do mundo a gente encontra aqui na casa máxima também além disso a casa máxima confecciona futons hoje os futons são super bem vindos agora na primavera verão pra ir pras varandas pra ficar na rua pra dar todo aquele conforto até é bacana a gente colocar em casa o futon empilhadinho embaixo de um aparador pra criar mais espaços e ele pra praia é perfeito almofadas você também encontra aqui a almofada ela dá aquela cara de primavera na casa a gente consegue mudar a nossa casa assim ó num piscar de olhos e você encontra almofadas aqui capas com até 50% de desconto fora todos os outros serviços que a casa máxima oferece além disso a casa máxima confecciona colchas maravilhosas com pezeiras capas de travesseiros lindas colchas assim ó com aquele status de enxoval de tão lindas e elas podem ser dupla face e daí você tem duas colchas em uma só a casa máxima além de tudo isso tem os seus tecidos preferidos a pronta entrega a que você escolheu e já levou e também o melhor preço do mercado encontra também tapetes tapetes de várias procedências tapetes orientais tapetes industrializados com até 50% de desconto quer mais motivos para vir aqui? o preço ó é maravilhoso duas casas máxima para você uma na Venceslau Escobar e outra aqui na Benjamin Constant o programa hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado nós temos um novo encontro sempre de segunda a sexta às 11 horas da manhã com reprise às 18 e 11 e meia da manhã e nos domingos das 16 às 19 horas e vocês fiquem aqui ó com a imagem desse meu estúdio lindo que eu estou amando que foi feito pelo arquiteto Carlos Lemos e que foi feito com muito carinho para vocês tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma